O câncer de próstata é o segundo que mais afeta os homens. Fica atrás apenas do câncer de pele do tipo não melanoma. O Novembro Azul, que neste ano traz o tema Cuide do que é seu, chama a atenção especial para o câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima quase 66 mil novos diagnósticos por ano. O tratamento depende do estágio em que é detectada a doença. O médico urologista Antônio Mileto alerta que o diagnóstico na fase inicial é importante para o sucesso do tratamento. Normalmente traz muito pouco sintoma. No início da doença é praticamente assintomática e não existe nenhum sinal. Não tem nem sintoma, nem sinal. Então por isso que é importante o exame preventivo. Quando eu me formei há 47 anos atrás, a chance de cura de câncer de próstata era menos de 5%. Não é muito tempo 40 anos, mas passou de menos de 5% para mais de 80%. O médico recomenda que homens já comecem um acompanhamento rotineiro com o urologista a partir dos 35 anos. Isso porque, apesar de ser mais raro, o câncer de próstata também atinge jovens. E o câncer de próstata, quando ele atinge pessoas com menos de 50%, normalmente ele é muito mais agressivo, de evolução muito mais rápida. Se não tratado adequadamente, a pessoa acaba aparecendo pela doença em menos de 1 ano. O diagnóstico mais preciso é feito a partir de exames de sangue, imagem e toque digital. O preconceito costuma ser um vilão, mas o especialista considera que as gerações mais novas estão cada vez mais preocupadas com a saúde e, por isso, costumam manter o acompanhamento regular. A próstata é um órgão do sistema reprodutor masculino responsável por produzir parte do sêmen. Ela é do tamanho de uma maçã e fica localizada atrás do intestino grosso. Reportagem Angélica Córdoba